Depois que o mau tempo foi A gravadora ficou arrebatada por ela e por vá ao mesmo tempo, não sabia o que decidir Por vá não, por as palavras A coisa dos violinos eu tinha falado antes com o Cassim, depois isso tirou Isso da minha cabeça saiu e o Cassim insistiu para que a gente tivesse essas cordas E no final eu fui convencida, digamos assim Achei que elas realmente tinham uma coisa com a música, engrandeciam a música Mas no começo achei que era um pouco demais E depois achei que elas acrescentavam mesmo, foi um arranjo que ficou mais bonito É como se você flutuasse dentro das harmonias, com um desenho animado antigo Que o pateta vai cheirando aqui, o cheirinho de uma torta até chegar É como se te hipnotizasse mesmo, tem essa hipnose de sentimentos É tão melhor viver em paz